Neymar cita Instituto e rebate Patrícia Pilar novamente. Gol mais bonito. Logo menos, se Deus quiser tudo encaminhar bem, vai ser uma honra também passar o Pelé. Mas eu estou muito contente. Neymar e Patrícia Pilar continuaram as trocas de farpas no Twitter. O jogador rebateu nova crítica da atriz e citou o Instituto Neymar Júnior como seu gol mais bonito. A Associação Sem Fins Lucrativos trabalha com jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social no litoral paulista. Tudo começou quando a atriz disse que foi lamentável Neymar falar em passar Pelé na artilharia da seleção brasileira, enquanto o ex-jogador segue internado. Pelé está desde 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor suspeito no cólon direito. Os tweets de Patrícia foram publicados logo após a entrevista de Neymar, depois da vitória do Brasil contra o Peru. Na última quinta-feira, dia 9, ele afirmou que, se Deus quiser tudo encaminhar bem, vai ser uma honra passar o Pelé. O rei tem 77 gols pela seleção em jogos oficiais, segundo as contas da FIFA, contra 69 de Neymar. Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável. Escreveu a atriz. Na sequência, ela respondeu um seguidor que defendeu Neymar. Pelé está no hospital. Não era a hora. Publicou. Já Neymar respondeu a mensagem de Pilar. Hoje, com emojis chorando, de rir e escreveu. Ah, pronto. Tenho que parar de fazer gol agora. Pouco depois, a atriz voltou a comentar o assunto e publicou mais um tweet na troca de mensagens. Por uma questão de empatia e educação, não era a hora para dizer que passaria Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido. Neymar respondeu novamente à atriz, dessa vez com o link do site do Instituto do Jogador. Meu gol mais bonito. Por empatia e delicadeza. Dá uma olhada lá. Postou o camisa 10. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma